Se não tivermos o Espírito bem, não conseguimos andar e fazer a vontade de Deus. Por isso precisamos a cada dia de Teu estimeiro, do Teu Espírito, do Teu poder sobre nós. E nessa noite nós vamos ao coral, vamos clamar por essa graça, para esse poder, para amar por Jesus, o Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito. Glória a Deus. Espírito E a dia adoraré Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Me desce com o fogo Vem com o bem-vê-lo E me enxame de novo Espírito, Espírito E me desce com o fogo Vem com o bem-vê-lo Espírito, Espírito E me enxame de novo Espírito, Espírito E a dia adoraré Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito E a dia adoraré Espírito, Espírito E a dia adoraré Amém. 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 O Espírito é o Espírito O Espírito é o Espírito que guarda Para nós, para as armas E se limpeza Através de Deus E existem momentos em nossa vida Que só, que só Nosso Deus responde Com o povo Tem que te falar Nós somos alcançados Cabeças quebradas Os céus se abrem Pessoas são Transportadas por perto das trevas Porém, confira o amor de Deus E é isso que nós vamos fazer agora Todos nós vamos Que vai de fé Crianças, jovens, adolescentes Inosos E nós vamos orar Leia, seu Pai, nos conduzindo A sua ração E a sua família E a sua saúde Seu trabalho Coloque isso diante do Senhor Calma, salida de doença E não é ninguém 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 é rei Ninguém Lembra da sua pessoa Coloque a sua vida Coloque a sua cérebro Coloque a sua igreja Coloque o que é o Senhor E você precisa de mim Talvez você se enche de medo Talvez você se reviste de medo Coloque isso diante do Senhor Bem Gostaria que ele e ele Nós formássemos um grupo De três, quatro pessoas Homens, homens, mulheres Até as crianças Os adultos Dando as mãos às crianças Os obreiros E toda a igreja Senhor, em nome de Deus Nós te louvamos Nós te adoramos Pelo teu amor Pelo teu santidade Tudo que o Senhor tem feito por nós Senhor Ou até através de nós Nós não merecemos Todo esse amor Todo esse carinho Aquele sangue Ter amado na cruz Foi para nos salvar Para nos libertar Nós queremos Nessa noite Te pedir perdão Pelas nossas espalhas Pelos nossos pecados Por aquilo que o Senhor Nós não estamos fazendo Para te explicar O Deus santo bem Te pedir perdão Perdão pela nossa negligência Muitas vezes Como irmãos Com o vizinho Com o parente O Deus Nos ajuda Nos ajuda A conduzir essas pessoas Que o Senhor Tem nos confiado A levar As coisas novas Para o Evangelho Para essas pessoas Que estão perdidas Nos ajuda Na nossa casa Nos ajuda Nos casamentos Nos trabalho Deus Em nome de Jesus Nos relacionamentos Em nome de Jesus A graça de nós Tudo que nos perdem Aquilo tem pedido A igreja O Senhor De conseguir De avançar Aqui nessa comunidade Nesse bairro Em Belo Horizonte A ajuda A ser missionário A ser missionário A levar O meu evangelho Missionário São fãs Missionários Que ficarão viagem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nos ajuda A falar Para aqueles que trabalham Para aqueles que trabalham No meu amor Para aqueles que trabalham Em nome de Jesus Abenço Abenço Essa igreja Abenço Essa comunidade Abenço São santo Nos ajuda Nos ajuda A levantar Esse lugar A levantar Abenço 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 Amém. 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 E desce como o povo Nem pode viver em paz Seu peço de noite Durante E esta vez em paz Eu tenho medo dessa reunião, Pai Que não sejam cheios, enxamucados Transformados no Teu Espírito Essa é a nossa única solução Essa é a nossa única salvação Nos salva, Senhor, de nós mesmos Nos salva, Senhor, desse mundo mal Nos salva, Senhor, das cadeias, das religiões Das religiões Das maturidades, das medidas emocionais Que tentam se embaraçar os nossos passos Quer seja individualmente Quer seja como igreja Recebe, Senhor, a nossa adoração Recebe, Senhor, as nossas vidas, Pai No nome de Jesus nós te louvamos Aleluia 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 Aplauda aí O ano da alegria tem sido Uma realidade do nosso meio, né? Eu sempre tenho falado Que nós não somos mais a mesma igreja No sentido estrutural, no sentido de pessoas No sentido assim Desse renovo que o Senhor tem nos dado E é tão bom Que você esteja aqui Você pode falar isso com a pessoa que está aí do celular? Fala, mas você tem que sair de casa com ela Que bom você estar aqui Glória a Deus Glória a Deus É tão gostoso quando a gente se reúne Em todo o nome de Jesus Nós fomos batizados num só corpo Hoje foi um dia tão gostoso Nós tivemos o acréscimo ao corpo de Cristo De mais duas pessoas O batismo não aconteceu aqui Aconteceu em outro lugar Mas pessoas que talvez você não conhece A partir de agora fazem parte de você também Agora fazem parte de você também Encorajamento O reforço E é tão gostoso Quando o Senhor vai acrescentando Não é assim? E por falar em acrescentando Quantas pessoas Vêm na nossa igreja Primeira vez Olha, eu fui convidado Eu sempre passava Vinha aquela barulheira O barulheira lá do pessoal Quantas pessoas? Levante uma das suas mãos Uma, duas, três Tem mais Fica de pé Hoje, graças a Deus Fica de pé Nós queremos te abençoar Três pessoas Tem mais gente pra pé Três pessoas Então assim Nós queremos dar as boas-vindas A vocês No nome de Jesus Essa é a casa do Pai Casa de oração Que vocês também se sintam em casa Só uma coisinha Pra poder assim Ficar claro A gente é uma igreja aqui Você procura Abençar as pessoas As boas-vindas E quer que essas pessoas Vocês se sintam bem Mas é que a gente É uma igreja É um pouquinho diferente Vocês vão estranhar Uma coisa só hoje Porque a pessoa Que vem Que a primeira vez Ela fica muito bem Mas eu não te aceito O visitante não te aceito Mas é verdade Mas é porque O culto inteiro É em pé Não Porque só fica em pé Até receber Pelo menos o que Gente Três ou quatro abraços Depois vindo Com sorriso Certo Eu não penso Qualquer Se você tem Eu te abençoo Com toda a sorte de bênção Eu te abençoo Eu te abençoo Com toda a sorte de bênção Eu te abençoo Eu te abençoo Com toda a sorte de bênção Eu te abençoo E aí